Olha, o assunto é muito sério e muito importante e a gente teve o cuidado de trazer aqui uma pessoa incrível e que é uma autoridade para falar sobre saúde e sobre alimentação. Doutor Laí Ribeiro, ele é autor de 36 livros, sendo que 16 se tornaram best-seller, 26 foram traduzidos para outros idiomas e disponíveis em mais de 40 países. Ele teve 149 trabalhos científicos publicados em revistas médicas americanas indexadas. Ele realmente é o médico. E tem uma frase, doutor Laí Ribeiro, que está até aqui nos DVDs, que eu adoro. É assim, ó. Aquele que não tem tempo para cuidar da saúde terá que arranjar tempo para cuidar da doença. Eu, Cláudia, não quero que você cuide da sua doença, eu quero que você cuide da sua saúde. E quero, inclusive, reforçar, hein? Concurso Cultural, mande a sua frase. O que é que existe de importante na tua vida que faz com que você cuide da sua saúde? As melhores frases faturam no DVDs. São três. Mude sua alimentação, mude de vida. O mito do leite e envelhecer sem ficar velho. E o doutor Laí Ribeiro já está me esperando aqui com os piores alimentos para a nossa saúde. Isso tudo aqui é veneno, é isso? Oi, querida. Tudo bem? Muito obrigada por ter vindo, doutor Laí Ribeiro. Obrigado a você. É um prazer muito grande. A minha missão de vida é transformar as pessoas de uma forma alegre e poderosa. Isso é bom demais. Com amor e sabedoria. E agora eu dedico a ensinar médicos a envelhecer sem ficar velho. E é possível? Claro que é. Eu brinquei, falei, isso tudo aqui é veneno, mas eu já vi que eu acho que veneno daqui para cá, né? Isso, é verdade. Aqui é coisa boa. Hipócrates, o pai da medicina moderna, 400 anos antes de Cristo, dizia assim, deixe que o seu alimento seja o seu remédio e que o seu remédio seja o seu alimento. E 2.500 anos depois a gente continua não seguindo as orientações, porque infelizmente nós alimentamos muito erradamente. E vamos aprender agora a se alimentar melhor e vamos colocar em prática. O que é ruim? Já está aqui na minha frente. Conta. Pois é, o pior de tudo está aqui, são os refrigerantes. É ruim mesmo? É ruim mesmo. Não posso brincar com isso? Não, acho que nem final de semana. Ah, na minha casa eu só deixo entrar no final de semana. Se você gosta da sua família, eu acho que nem final de semana é possível. O pH de um refrigerante chega a 2,5. O pH do sangue é 7,45. O pH é logarítmico. 2,5 para 3,5, 10. 3,5 para 4,5, 100. 4,5 para 5,5, 1.000. 10 mil, 100 mil. A concentração hidrogênio e ônica é de 100 mil vezes. Traduzindo isso para o público. Quando você toma um copo de refrigerante, você tem que tomar 32 copos de água da boa só para correr atrás do prejuízo. Meu pai do céu. É impressionante. Vamos falar não para ele mesmo. Agora, qual a diferença do zero para o refrigerante normal? Entre os dois venenos, é preferível o normal do que o zero. É mesmo. É, porque o zero, para chegar ao zero, precisa de umas 18 substâncias químicas importantes que não são benéficas ao organismo. São substâncias estranhas ao nosso organismo. Então, entre o normal e o zero, eu recomendo que você tome o normal. A boa notícia é que para quem toma refrigerante hoje, dá tempo de parar e começar uma vida saudável. Qualquer hora é hora. Qualquer hora é hora. Isso é hoje, não tem outra. Então, a pessoa que faz a decisão de parar com o refrigerante em casa, ela está tomando as decisões mais importantes do ponto de vista de saúde. Então, esse aqui, tchau. E fala do embutido, da salsicha. Isso aqui é um problema sério, porque não é só a salsicha, o salmão, é a mortadela. Você tem que, claro, que você não vai deixar de comer, mas tem que ingerir pouca coisa. Porque eles são, para preservar, para conservar, eles usam nitratos. Nitratos no estômago viram nitritos. E nitritos viram nitrosaminas, que são substâncias cancerígenas. Então, o uso exagerado de embutidos está relacionado com a incidência de câncer. Então, quem tem câncer na família ou predisposição a câncer na família, eu recomendo que fique longe dos embutidos. Longe de todos eles. Uma vez ou outra, você vai comer uma mortadela uma vez por mês, ou uma salsicha, sei lá, a cada 20 dias. Você não pode comer mortadela uma vez por mês, salsicha uma vez por mês, um peito de pelo uma vez por mês. Tem gente que come isso todo dia, né? Porque senão vai entrar todo dia, né? Todo dia. Então, tem que ser um embutido uma vez por mês, escolha o seu veneno. Sorvete? Ah, isso aqui é um problema... Eu gosto tanto. É, eu também gosto. O problema é que sorvete é uma combinação disso aqui, ó. Ah, o açúcar. Que é um grande veneno, principalmente o refinado. Deixa eu colocar aqui do ladinho. Quando ele não é refinado, quando ele é o mascavo, por exemplo, é outra diferença. Porque o mascavo ainda tem os minerais, ainda tem as vitaminas. Isso aqui é caloria vazia. Tirou-se tudo. Só deixou a glicose aí. Entendeu? Esse é que é o problema. Só deixou a combinação de glicose com glicose. A maltose. Ou no caso aqui da sacarose, glicose. E aí, quando isso aqui cai no corpo, vira a glicose. Sacarose, que é o açúcar de mesa, vira a glicose. Fica só, tudo vira a glicose. E a glicose, ela aumenta a insulina. Quanto menor for sua insulina em jejum, mais você vai viver, mais saúde você vai ter. É até mais importante que a glicemia. É o nível de insulina em jejum. O ideal é estar abaixo de 5. Isso é o ideal. Pouca gente consegue isso. E isso aqui é um veneno, um problema sério. Eu não estou dizendo que você trocar isso por adoçante artificial, não. Os trago até maior. Como é que faz, então? Você tem que primeiro aprender a usar menos açúcar. Eu, por exemplo, tomo café sem açúcar. Café sem açúcar, senti o gostinho do café. Eu aprendi com o senhor na última palestra que eu assisti, que eu tinha que trocar, já que eu uso adoçante, as 5 gotas por pelo menos 2. Já ajudou, não ajudou? Já ajudou, mas eu vou tirar todo ele. Eu prometo. Eu estou devagarinho. Se você tomar café sem açúcar umas 5 vezes, nunca mais você quer açúcar no seu café. Que nem chá, que eu não gosto de chá com açúcar, eu prefiro sem açúcar. Então, exatamente. Se você puser açúcar no chá, você não mata o chá? Você está matando o café também, porque o café é o gostoso dele, é o gosto do café. Paladar é hábito, né, doutor? É hábito, é hábito. Então, vamos nos habituar com coisas saudáveis. Agora, além do açúcar, o que tem o sorvete? Tem a parte da gordura trans, porque esse sorvete, ele fica muito tempo guardado lá, onde for, quer que seja. Para ele não estragar, mesmo na geladeira ele poderia estragar, ele não estraga porque ele tem muita gordura trans, que faz, como é o caso do óleo refinado que você compra no supermercado. Se você deixasse o óleo refinado lá sem hidrogená-lo, em 10 dias ele estaria rançoso. O que a indústria faz? Ela, para não perder o óleo na gôndola do supermercado, ela faz a chamada hidrogenação parcial. Aí, aquele óleo vira trans. E na hora que ele virou trans, é um problema sério. Porque trans, Cláudia, é um antinutriente. Você entendeu? Ele não é só que ele não é nutriente. Ele rouba os seus nutrientes. Ele rouba enzimas, ele prejudica enzimas de funcionário. Que óleo que a gente deve usar, então, em casa? O ideal de todos é o óleo de coco, que nós vamos conversar depois aqui. O óleo de coco, para cozinhar? Esse é o ideal. É o ideal. Bom, aqui, então, tchau sorvete. Vamos falar do que é bom. Bom, o melhor de tudo não está aqui, que é o leite materno. Esse é o melhor alimento que existe. Por isso que a mãe tem que amamentar pelo menos 6 meses absoluto e complementar até 2 anos. Esse é o foco mundial. Quanto mais tempo você amamentar, mais saúde o seu filho vai ter a vida inteira. E é ótimo para o bebê. E eu vou te falar que é ótimo para a mãe também. Eu amamentei muito os meus filhos e é ótimo em todos os sentidos, viu? Pode fazer disso, assim, um desafio, você que está grávida. Inclusive, existe no leite materno uma substância que é o chamado colostro. E a mãe, por exemplo, o primeiro leite todo ele é colostro, depois vai diminuindo a quantidade. E esse colostro, ele é rejuvenescedor. Existe um mercado negro na Europa, o velhinho está moribundo, tem dinheiro, contrata um agente e ele vai negociar nas maternidades e cumpre o colostro das mães e traz para o velhinho que está morrendo e o velhinho toma aquilo e levanta. Eita, nós! Bom, hein? Agora, o azeite. É, o azeite precisa de 4 pilares. Ele tem que ser prensado a frio, extra virgem, que é quase pleonazo, mas não é. Ele tem que ser em vidro, de preferência é vidro, e o vidro tem que ser escuro. Então, quando você coloca essas 4 coisas, porque óleo e ar e luz são inimigos. Quando a luz bate no óleo, ela oxida o óleo. Então, é melhor a gente escolher sempre de vidro e deixar a latinha para lá. Deixar a latinha. A latinha é o seguinte, a latinha é por causa do metal pesado que libera. Você não pode usar a latinha por causa do metal pesado. Agora, você não pode usar o vidro claro por causa da luz que oxida. Então, tem que ser vidro escuro. Tem que ser vidro escuro. Prensado a frio, extra virgem, em vidro escuro, você vai ter um problema para achar, porque não é em todo lugar que você encontra. E deve ser caro também, hein? É caro, sim. Vai ser igual a uma garrafa de vinho. Itchá, nós. Bom, óleo de coco, a gente pode cozinhar com ele, então? Isso aqui seria o terceiro melhor alimento. O primeiro melhor alimento no mundo é o leite materno. O segundo melhor alimento no mundo é o ovo. Ótimo. O ovo tem tudo que a vida precisa. Daqui vai nascer um pintinho. Tudo que a vida precisa está no ovo. Por exemplo, o amarelo do ovo. O amarelo do ovo tem luteína e zeossantina, que não deixa o seu olho envelhecer. Você vai envelhecendo, não precisa de usar óculos, só se você faz uso da zeossantina. Existe um mito, é o mito do ovo, que nós chamamos. Existe um mito, é mito na medicina, de que o ovo aumenta colesterol. O ovo frito em canola aumenta colesterol. A batatinha frita em canola aumenta colesterol. A mandioquinha frita em canola aumenta colesterol. Mas o ovo cozido ou frito na água, né? Ou no óleo de coco, não aumenta colesterol. Então vamos consumir bastante ovo. Eu adorei, porque depois que eu assisti a sua palestra, agora eu como ovo todo dia. Liberei o ovo geral. Agora, o que a gente tem aqui? É, a Organização Quinoa. A Organização Mundial de Saúde considerou, há três anos atrás, o melhor cereal do mundo é o quinoa. Porque o quinoa é um cereal que tem outras concentrações dos chamados aminoácidos essenciais. Olha que bom! Que são aminoácidos que o corpo não tem habilidade de fabricar. Ou você os ingere ou você não os tem. Então quando você ingere aminoácidos, principalmente de origem vegetal, melhor ainda, você está rejuvenescendo. Porque para as suas enzimas, as enzimas envelhecem. Para você manter uma manutenção de saúde, de juventude, você precisa renovar as suas enzimas, a sua parede celular, os seus ossos, que também se renovam, a sua musculatura, o seu sangue. E a gente consegue isso consumindo... Consegue e tudo isso depende de aminoácidos. E isso aqui são os aminoácidos essenciais. Então, o cereal mais rico em aminoácidos essenciais, na proporção molar mais adequada biológica, é o quinoa. Então, o quinoa foi considerado pela Organização Mundial de Saúde o melhor cereal do mundo. E aí e aí e aí e aí e aí.